Quantas pedras? Onde vão rolar as nossas pedras? Vamos encontrar logo uma saída fácil Pra você voltar pra minha vida Eu acho que agora vai ser pra valer Voa o alto por cima das nuvens Sem as pedras baixas Uma coisa é certa quem procura Acha um amor assim como você E quando o tempo que você se foi E mesmo assim fico Como o tempo é curto pro amor Que rimar com anjos é profético Pra quem não acredita é patético Mas somos paz e anjos no ar Vem comigo longe dos perigos Dessa estrada clara Uma coisa é certa quem procura Acha um amor assim como você E quando o tempo que você se foi E mesmo assim fico Como o tempo é curto pro amor Que rimar com anjos é profético Pra quem não acredita é patético Mas somos paz e anjos no ar E quando o tempo que você se foi E mesmo assim fico E quando o tempo é curto pro amor E quando o tempo é curto pro amor Mas somos paz e anjos no ar Meu Deus